Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Você está acompanhando a parte final do livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje é o capítulo 18. Faltam mais dois capítulos para terminarmos o livro e serão muito surpreendentes e emocionantes. Hoje, o capítulo 18, como eu disse, vai nos falar do desprendimento do Cavalcante. Aquele nosso irmãozinho católico que está numa situação difícil, foi operado com problemas graves de saúde e que agora André Luiz vai contar como é o processo da sua desencarnação. Então você vai ao texto, capítulo 18, e acompanhe conosco a leitura e os comentários. O título é Desprendimento Difícil. Tínhamos agora, sob os nossos olhos, o caso Cavalcante em processo final. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir unido à carne. A intervenção no apêndice, que estava inflamado, ao mesmo tempo que se buscava remediar a situação do duodeno, fizeram-se muito tarde, estenderam-se a supuração ao peritônio e em vão se combatia a rápida e espantosa infecção. O enfermo perdia forças e, porque não conseguia alimentar-se como devia, não encontrava recursos para compensar as perdas de vulto. O intestino inspirava repugnância e compaixão. Qual um estranho vaso destinado à fermentação continha o seco, a parte do intestino assim chamada, trilhões de bacilos de variadas espécies. Profundo desequilíbrio afetava as funções dos vasos sanguíneos e linfáticos no intestino delgado. O cólon transverso e o descendente semelhavam-se a pequenos túneis repletos das mais diversas coletividades microbianas. As vilosidades permaneciam cheias de sangue purulento e, de quando em quando, abriam-se veias mais frágeis, provocando abundante hemorragia. Ao redor e em todo o aparelho intestinal, verificava-se o gradual desaparecimento do tônus das fibras. O pâncreas não mais tolerava qualquer trabalho na desintegração dos alimentos. E o estômago deixava perceber avançada incapacidade. As glândulas gástricas estavam ali quase inertes. Distúrbios destrutivos campeavam no fígado, onde pequeninos animaizinhos vorazes se valiam da progressiva ausência de controle psíquico, manifestando-se ao léu como microscópicos salteadores, microscópicos assaltantes em uma sanha festiva. O doente, por fim, já não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a simples água, deixando-o exausto, em vista do tremendo esforço gasto nesses reiterados acessos de vômito. O sistema nervoso central e o abdominal, bem como os sistemas autônomos, demonstravam desarmonia crescente. Reconhecia, entretanto, ali, naquele agonizante que teimava em viver, de qualquer modo, no corpo físico, o gigantesco poder da mente, que, em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em franca decadência. Decorridos mais de quatro dias em que observávamos o moribundo cuidadosamente, Jerônimo decidiu que fossem cortados os laços que o mantinham preso ao corpo físico. Bonifácio, aquele espírito amigo que nos ajudava nos trabalhos, continuava lá, informando-se de nossa resolução, de modo vago, através dos canais intuitivos, o doente, pela manhãzinha, chamou o capelão, a fim de ouvi-lo. E, após breve confissão, que o sacerdote reduziu ao mínimo tempo, em virtude do mau cheiro que emanava dele, que já estava com o corpo em processo de declínio, o pobre cavalcante, mal suspeitando a paz que o aguardaria na morte, procurou prender o sacerdote em uma conversação contristadora. Padre, dizia ele em voz súplice, sei que morro, sei que estou no fim. E o padre respondia, entregue-se a Deus, meu amigo, só ele pode saber em definitivo o que surgirá. Quem sabe, se ainda tem longos anos à sua frente, tudo pode acontecer. O capelão falava apressado, abreviando a palestra e tentando disfarçar suas penosas impressões olfativas. Mas o moribundo continuou ingenuamente. Tenho medo, muito medo de morrer. E o religioso, não ocultando um gesto de enfado, que passou desapercebido aos olhos do doente, disse, meu amigo, precisamos preparar o espírito para o que der e vier. Ouça, padre, o senhor acredita que eu me salvarei? Sem dúvida, você sempre foi um bom católico. Mas escute, e a voz do enfermo se fez triste, mais chorosa e sufocada. Eu desejaria morrer em outras condições. Segundo lhe confessei, fui abandonado pela mulher há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Sempre admiti que experimentei semelhante prova por ter sido incapaz de compreensão da parte dela. Mas agora, padre, encarando a morte frente a frente, penso melhor. Quem sabe, se eu não fui o culpado direto, talvez tivesse levado longe demais meu propósito de viver para a religião, deixando-a sem a assistência necessária. Lembro-me de que, às vezes, ela me chamava de padre sem batina. Possivelmente, minha atitude impensada teria dado origem ao desvio da minha companheira. Após olhar para o padre, demoradamente implorou. Poderá sua caridade continuar indagando por mim? Necessito vê-la a fim de apaziguar a consciência. Faz onze anos que eu não a vejo mais. O sacerdote, no entanto, não parecia intimamente interessado em satisfazê-lo e com impaciência dizia. Descanse, descanse. Prosseguirei na procura. Tenha coragem, Cavalcante. É provável que tudo venha ao encontro de nossos desejos. Com a voz entrecortada pelo cansaço, o moribundo murmurou. Ah, padre, obrigado. Obrigado. O religioso tentou sair, mas Cavalcante, amedrontado, ainda perguntou. Acha que eu demorarei muito tempo no purgatório? E, entediado, o padre respondeu, que ideia! Por acaso lhe falta confiança no poder de Deus? Enunciou as últimas palavras com tamanha irritação que o enfermo percebeu o seu descontentamento, sorriu humildemente e se calou. O sacerdote, ao se afastar, aliviado, encontrou certo médico e perguntou. O padre, afinal, o que acontece com o Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos. E o médico, bem-humorado, respondeu, tem sido um gigante na reação. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, venho examinando a possibilidade da eutanásia. E o religioso respondeu, ai, parece uma caridade, porque o infeliz apodrece em vida. É, mata logo. Ele já está podre. Fala o padre, querendo demonstrar concordância com a possibilidade, já que ele tem que voltar várias vezes. Esse negócio de vir ouvir o doente nunca termina. Lá está o pobre Cavalcante, sentindo agora a consciência, analisando melhor. E é isso que é importante no momento da morte. Quando nós sabemos que não vamos mais estar no mundo dos vivos, nossa mente começa a voltar-se para as suas próprias ações. E agora que só o futuro desconhecido nos aguarda, ele se lembra da esposa que o abandonou há 11 anos, trocando-o por outro. Ele achava que no começo era porque ela gostou de outra pessoa. Mas agora ele fica pensando, se não foi ele quem também produziu na companheira essa busca, já que ele se dedicou demais à religião e ela o chamava de padre sem batina, causando então talvez alguma insatisfação. Eu também posso ter sido responsável. Veja você, veja você, que nesse momento a reflexão, ela se volta para a verdade. Não há mais ilusões. e a mente de Cavalcante agora está buscando desculpar-se com a companheira por eventuais erros que ele tenha cometido, por ter se dedicado, às vezes, esquecendo-a de lado a um caminho religioso do qual ela não partilhava. E olha, isso vai acontecer com todas as pessoas, porque o momento do desligamento é um momento de reflexão. Só que o médico está pensando em acabar com isso, antecipando a morte logo, liberar o leito, acabar com o sofrimento, entre aspas. Justamente no período mais rico das reflexões para um espírito, que é o de voltar e defrontar-se com seus atos. É, mas o capítulo agora só vai ficar mais interessante. Vamos ver como André Luiz vai nos contar o desdobramento desse processo de desligamento, mesmo que ainda o Cavalcante estivesse lutando para ficar no corpo. Jerônimo disse, vamos desligá-lo. Bonifácio vai ajudar a fazer isso. E no próximo bloco nós vamos acompanhar esta epopeia desencarnatória do Cavalcante. Eu aguardo você daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta. O capítulo é o 18º do livro Obreiros da Vida Eterna. Puxa, o capítulo que vai falar sobre um desprendimento difícil é o do Cavalcante. Ele agora está se referindo aos seus erros do passado, falando com o padre que ele pediu para vir dar-lhe a extremoção, fazer a confissão. E o padre, depois de passar os momentos de apuro, porque ele não se sentia bem com o mau cheiro, ao sair, pergunta para o médico, escuta, esse negócio, ele vai morrer ou não vai morrer? Eu não estou aguentando mais esses tantos casos cumpridos que nunca acabam. E o médico lhe disse, e você viu isso no bloco anterior? Olha, ele tem sido gigante na reação, informou o clínico, bem-humorado. Eu estou com o livro aqui acompanhando você, e você está acompanhando também? Aí o médico disse, mas apesar disto, os males que ele tem não tem cura. E eu venho examinando a possibilidade da eutanásia. Eutanásia é aquela morte com remédios para aliviar, sabe? Tanatos é a morte, não é o nome para a morte. E eu é a parte da boa morte. Boa morte. Eutanatos. Aí o padre respondeu, ah, isso me parece uma caridade, porque o infeliz apodrece em vida. O médico abafou o riso franco e os dois se despediram. A cena chocava pelo desrespeito. Ambos os profissionais, o da religião e o da ciência, notavam situações meramente superficiais. Incapazes de penetrarem nos mais sagrados mistérios da alma, entretanto, para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcante era objeto de nosso melhor carinho. Por mim, não saberia ministrar-lhe benefícios, dada a incipiência, a singeleza de minha colaboração. Mas Jerônimo e Bonifácio cercavam Cavalcante de singular cuidado, amparando-o, como se fora bem-amada criança. Quando o padre já estava bem mais longe, o assistente considerou. O pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. Cavalcante foi, antes de tudo, perseverante trabalhador no bem, trabalhador do bem. Enquanto isso, o enfermo buscava enxugar as lágrimas volumosas que escorriam. A atitude do capelão o advertira do deplorável estado de seu corpo físico. Passou a sentir o cheiro desagradável das próprias vísceras, agravando nele próprio o mal-estar, a vergonha. Sob incoercível angústia, pediu o comparecimento de determinada religiosa dentre as diversas que estavam trabalhando naquele hospital. Ele experimentava profunda sede de consolo, necessitava coragem que lhe viesse de fora. Provavelmente encontraria no coração feminino o reconforto que o confessor não lhe soubera prodigalizar. Porém, a irmã de caridade não trazia com ela um humor melhor do que o do padre. Fez questão de escutá-lo colocando no nariz desinfetante para disfarçar o cheiro infundindo no próprio doente uma surpresa ainda mais dolorosa. Cavalcante chorou, queixou-se, precisava viver mais alguns dias, declarou ele humilhado. Não desejava partir sem a reconciliação com a esposa. Rogava providências médicas mais eficientes e prometia pagar todas as despesas logo que ele pudesse voltar ao trabalho comum. Pretendia recorrer a parentes que tinham dinheiro, que moravam à distância, pagaria o débito até o último centavo. A chamada irmã de caridade, depois de ouvi-lo com impassível frieza, foi mais resumida. Meu amigo, disse áspera, tenha fé, a casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições. Como o doente, entretanto, insistisse nas solicitações, ela terminou ríspida e secamente. Não tenho tempo. O agonizante começou a chorar silenciosamente. De alma oprimida por uma saudade muito grande, recordou a infância e a juventude. Percorrer as estradas terrenas de coração aberto à prática do bem. Não compreendia Jesus fechado nos templos de pedra, à distância dos famintos e sofredores que choravam por fora. A doutrina que abraçara não lhe havia dado oportunidade de mais vasta aplicação ao exemplo evangélico. Era compelido a satisfazer obrigações convencionais e a perder grande tempo através de manifestações do culto externo, cerimônias, cerimônias e cerimônias. Entretanto, valera-se de toda oportunidade para testemunhar entendimento cristão, porque amara o exercício do bem constante e fiel, era incômodo aos sacerdotes e aos familiares em geral. Inclusive, a esposa, toda parentela o considerava um fanático, desequilibrado, imprestável. Ainda assim, ele perseverava. Embora as condições elevadas em que desenvolvera a fé, ele não conhecia as lições daquilo que venha além do túmulo e tinha medo da morte. Gostaria muito de obter a certeza do destino a seguir. A visão mental do inferno, segundo as concepções católicas, dava-lhe arrepios no espírito exausto. A probabilidade dos sofrimentos no purgatório o enchia de terror. Desejava algo de melhor, de mais belo, que o velho mundo em que ele havia vivido até então. Suspirava por ingressar em coletividade diferente, em que pudesse encontrar corações a pulsarem sintonizados com o dele. Sentia fome e sede de compreensão, de profunda compreensão. Mas, prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa a que ele havia se filiado, ele nos repelia à ação. o assistente pondo em prática recursos magnéticos, tentou oferecer-lhe sono brando, para que através disso ele retirasse os temores em um socorro direto, fora do corpo físico. Contudo, o moribundo lutou para ficar acordado, tinha medo de dormir e não despertar, ele pensava de maneira ansiosa. Queria ver a esposa antes do fim, dizia de si para consigo. Não seria efetivamente possível? Não seria justo morrer tranquilo? Oh, se a mulher dele aparecesse, pensava em penitenciar-se dos erros do passado, pedir-lhe perdão, tamanha humildade, vinha ao seu ser naquela hora de grande abatimento, que não se magoaria em receber a visita da esposa junto do outro com quem ela tinha fugido. Por que odiar? Porventura, Jesus não lhe ensinava a lição que a fraternidade constitui sempre a bênção do Altíssimo? Quem seria mais culpado? Ele, que mantinha dobrada a indiferença para com as exigências afetivas da esposa, pelo arraigado devotamento à fé, ou aquele homem despreocupado de qualquer responsabilidade que havia recolhido, talvez em desespero? Se ele havia defendido sempre a prática da caridade, por que motivo ele, cavalcante, agora faltaria com a necessária demonstração portas adentro do próprio lar? Em verdade, as sugestões sublimes da fé religiosa inflamaram-lhe o espírito de amor universal. Não tolerava a sufocação do idealismo ardente. Ninguém poderia reprová-lo, mas, se era esse o caminho escolhido, que razões o levaram a casar-se com essa criatura incapaz de aprender dele essa fome de luz? por que fizeram firmes promessas a um coração feminino ciente de que ele não poderia atendê-las? A dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência com muito mais nitidez que todos os compêndios, todos os tratados do mundo. A dor. A morte próxima enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. entretanto, o medo havia se alojado dentro dela como um perseguidor invisível, um sicário. Cavalcante, que via tão bem na paisagem dos sentimentos humanos, permanecia cego para o outro lado da vida, de onde nós tentávamos ajudá-lo em vão. Jerônimo poderia aplicar-lhe os recursos extremos, mas absteve-se. E perguntado por mim por que ele estava com tantos cuidados, explicou muito calmo. Disse Jerônimo, ninguém corte onde possa desatar. Ninguém corte onde possa desatar. Ele podia cortar, mas ele queria desatar, desligar. A resposta, diz André, calou-me fundo. em vão, porém, procurou-se dar ao doente a trégua do sono preparatório e reconfortador. Cavalcante reagia insistente, sentindo-nos a aproximação e a interferência de leve, fazia apressados movimentos labiais, recitando orações em que implorava a graça de ver a companheira antes de morrer. Bonifácio, comovido, comentou, ah, desventurado irmão. Não sabe ele que a esposa desencarnou há mais de um ano num catre de indigência vítima de uma infecção luética. Jerônimo não se moveu, mas lutei contra mim para não disparar interrogações a torto e a direito em busca de pormenores. Entretanto, me contive. a hora não comportava perguntas inúteis. Meu assistente, como se houvera recebido a mais natural das informações, dirigiu a palavra ao companheiro e recomendou. Bonifácio, nosso amigo não pode suportar por mais tempo a existência do corpo carnal. A máquina rendeu-se. Dentro de algumas horas, a necrose ganhará terreno e precisamos libertá-lo. É, está na hora. O corpo vai expulsá-lo. Precisamos ajudar a que ele saia disto. Ele nem sabia que a esposa já tinha desencarnado um ano antes. É, vamos ver como que vai ser no próximo bloco? Então, vai lendo enquanto vai o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta para ver o final deste processo de desligamento do Cavalcante. Eu aguardo você. o Cavalcante no próximo bloco. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos de volta com o capítulo 18, Desprendimento Difícil. O nosso Cavalcante está desencarnando. Ele está agora preocupado. Ele não quer morrer sem falar do seu arrependimento em relação à esposa. Está esperando que alguém encontre. Pediu isso para o padre, pediu isso para a freira. Nenhum dos dois deu a mínima para ele. Nem o padre, menos ainda a irmã de caridade, que você viu como é que ela agiu. O médico pensa em tirá-lo logo do corpo. Os dois não se veem, padre e freira, dispostos a consolar o seu espírito. Só os espíritos amigos estão tentando ajudá-lo. ele não sabe que a esposa dele morreu já há mais de um ano de uma infecção luética. Luética? O que é esse negócio? Luética, André? Você não falou o que é luético? Luético é sífilis. Ela morreu sifilítica. Acabou se envolvendo naturalmente em uma vida ligada à sexualidade desregrada e contraiu essa doença. Morreu um pouco antes dele, mas ele não sabe. E agora vamos continuar a ver aqui o que o André Luiz está nos contando. O Jerônimo diz para o Bonifácio que não há mais tempo como esperar, que a máquina orgânica havia se rendido. Em algumas horas a necrose vai ganhar terreno e nós precisamos libertá-lo. Ele teima em agarrar-se à carne apodrecida e pede de maneira comovedora a presença da esposa. nós já tentamos ajudá-lo a desprender-se afrouxando os laços da encarnação no plexo solar, mas ele reage com espantoso poder. Em vista disso, diz Jerônimo, resolvi abrir pequenos vasos do intestino para que a hemorragia se faça ininterrupta até a noite, quando por fim efetuaremos a liberação. Peço a você, Bonifácio, que lhe traga a companheira desencarnada por instantes até aqui. O enfraquecimento físico vai se acentuar vertiginosamente daqui para frente e com o espaço de algumas horas, as percepções espirituais de Cavalcante vão se tornar mais patentes. Ele verá desse modo a esposa antes do fim que se aproxima e vai dormir menos inquieto. Bonifácio, então, colocou-se à disposição para cumprir a ordem e assegurou integral cooperação. Logo após, o assistente operoso, cauteloso, realizou a intervenção sobre a região intestinal, rompendo certas veias de menor importância e atenuando assim a capacidade de resistência do Cavalcante. Nós nos ausentaríamos por algumas horas, considerando que o relógio assinalava poucos minutos além do meio-dia. antes, porém, de nos afastarmos, observando o quadro emocionante da enfermaria gratuita a qual o moribundo se recolhera, perguntei a Jerônimo, já que o nosso tutelado se enfraquecerá a ponto de fazer observações no plano invisível aos nossos olhos mortais, ele também vai ver as paisagens de vampirismo que estão aqui com as entidades perturbadoras e o instrutor disse sim, vai ver. Oh, mas terá energia suficiente para ver todas estas coisas sem se perturbar? Você se lembra que, você, querido telespectador, que quando eles fizeram uma visita inicial, capítulos lá atrás, ao passar pela enfermaria onde está Cavalcante, nós vimos no projeto Imagem uma cena em que há entidades horrorosas vampirizando os outros doentes. O Bonifácio está mantendo o Cavalcante protegido, mas os outros estão assediados por entidades ruins, porque foram ruins também. Vejam aí, olha só. E agora que o Cavalcante vai ficar com os laços mais frágeis, ele vai ver tudo isso? Sim, disse o instrutor. Mas vai ver sem se perturbar, disse André Luiz, preocupado. Ah, não posso garantir, respondeu sorrindo. Naturalmente, qualquer espírito encarnado diante de um quadro desses poderia ser vítima da loucura e possivelmente atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio diante da novidade desse espetáculo. Quando a luz aparece em determinado plano, onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga o pântano como o céu. Questão de claridade e sintonia, simplesmente. A notícia, puxa, me deu tremor de piedade de Cavalcante. A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis, entidades inferiores, retidas, mantidas ali pelos próprios doentes, em grande viciação da mente. Elas postavam-se nos diversos leitos, dando a cada um dos doentes ainda mais padecimentos, sugando-lhes de maneira vampiresca as próprias forças preciosas, bem como atormentando-os e perseguindo-os. Desde então, desde quando o serviço inicial do tratamento de Cavalcante, essas demonstrações desagradavam-me naquele departamento de assistência caridosa e cheguei mesmo a consultar o assistente quanto à possibilidade de melhorarmos a situação geral. Mas Jerônimo informou sem estranheza que era inútil qualquer esforço extraordinário, pois os próprios doentes, por causa da ausência de educação da mente, eles chamavam novamente os perseguidores, atraindo-os para suas mazelas orgânicas. E nós, disse o instrutor, só podíamos irradiar boa vontade e praticar o bem tanto quanto fosse possível, sem, contudo, violar as escolhas e as posições de cada um. Ai, diz André, confesso que experimentava enorme dificuldade para desempenhar os deveres que ali me retinham, porquanto as interpelações, as perguntas de infelizes desencarnados atingiam-me insistentemente. Pediam toda sorte de benefícios, reclamavam melhoras, explodiam em lamúrias sem fim. Sereno e forte, meu orientador conseguia trabalhar de mente centralizada na tarefa, inacessível às perturbações de fora. Quanto a mim, entretanto, não alcançara ainda esse poder. Os pedidos, os lamentos, os impropérios me feriam a mente, a concentração, impedindo-me de conservar a paz íntima. Por isso mesmo, ao me retirar, pensei na surpresa amargurosa do moribundo ao se lhe abrir a cortina que bloqueava a sua visão espiritual. Então, foi com curiosidade que eu aguardei o cair da noite, quando, em companhia do orientador, atravessei de volta o pórtico do hospital. Cavalcante se aproximava do coma. O sangue alagava lençóis que eram substituídos repetidamente. O enfraquecimento geral progredia rápido. O agonizante inspirava dó. abriram certos centros psíquicos no avançado abatimento do corpo. E então, o infeliz passou a enxergar os desencarnados que ali se encontravam, não longe dele, na mesma esfera evolutiva. Não nos identificava ainda, não nos via a presença como seria de desejar, mas, estarrecido, observava a paisagem inferior. outros enfermos encaravam no agora com medo dele. Para todos eles, o colega de sofrimento delirava inconsciente. Dizia sob horrível tormento, estarei no inferno ou vivemos em uma casa de malucos? Oh, os demônios, os demônios, vejam o espírito mau roendo chagas. E então, com o rosto contraído, apontava mísero ancião de pernas varicosas. Oh, que diz ele? Prosseguia com visível espanto. Diz que não é o diabo, afirma que o doente lhe deve, é devedor. Ouvidos à escuta, silenciava, ansioso por registrar as palavras impensadas e criminosas do algoz, do espírito desencarnado, mas não conseguindo, desabafava-se em gritos lamentosos infundindo compaixão. Não fosse a fraqueza invencível, ele teria se levantado com impulsos de louco. Doentes e enfermeiros alarmados optavam pela remoção do moribundo. Tinham medo, Cavalcante desvairava. Todavia, eles se consolavam na expectativa de que a hemorragia abundante determinasse a morte iminente. Jerônimo ministrou-lhe então piedosamente recursos de reconforto e ele, o agonizante, aquietou-se devagarzinho. É, nossa, puxa vida, agora está chegando o momento em que André Luiz sabe que o fim está por algum fio. Ele volta com Jerônimo algumas horas depois da hemorragia inicial e agora Cavalcante está vendo a enfermaria espiritual. Agora ele está vendo espíritos sugando o corpo dos doentes que ali também com ele estão esperando o tratamento. Ele começa sem entender o que é, achando que está no inferno, achando que os demônios estão ali e alguém que está como espírito perturbador cobrando sua dívida informa o que não é o demônio não. Esse aqui, esse velho que está com a perna varicosa cheia de feridas naquele caso está me devendo e o espírito está sugando como uma forma de se vingar cobrando do devedor. E André Luiz nos explica aquilo que muitas pessoas às vezes não entendem. Não é que Deus não ajude, não é que os bons espíritos não ajudem, não é que os protetores não ajudem, é que os doentes não ajudam. Afastadas essas entidades daquele ambiente, os próprios doentes pela intemperança mental, pela sintonia errada do pensamento, chamam estes caras de volta e eles voltam. Então os espíritos amigos não têm outra coisa a fazer a não ser orar por eles e tentar prestar alguma ajuda nos limites que eles permitem. essas entidades não estão lá porque o demônio colocou, não. É porque elas acompanham os doentes porque os doentes estão vinculados a elas. É a mente, a mente presa ao mal, a mente presa ao erro, estabelece o padrão que abre portas quando poderia manter fechada a proteção da pessoa contra estas influências. É, interessante. vá lá na pergunta 467, 66 do livro dos espíritos e veja como a gente pode sacudir o jugo de entidades que nos querem induzir ao mal. Leia lá, você vai ver essa explicação. Mudando o pensamento e sentimento porque nós as atraímos, não são eles que nos obrigam, somos nós que queremos. É o caso dos doentes, então agora para acalmar o pobrezinho que está alucinado, o Jerônimo faz um passe para ele perder um pouco essa impetuosidade e ele então por alguns instantes se acalma. E no próximo bloco vamos ver o final deste capítulo interessantíssimo. Venha, não demore, nós também não vamos demorar. Olá, estamos de volta com a parte final do capítulo 18. O Cavalcante estava alucinado, perdendo o equilíbrio, vendo o mundo espiritual horroroso que estava ali naquele ambiente. Aí, depois que o assistente Jerônimo, o instrutor Jerônimo fez passes para ele se acalmar, não passou muito tempo, acompanhe o texto. E aquele espírito Bonifácio que estava ali ajudando entrou trazendo verdadeiro fantasma. A ex-esposa chamada a cena, ela aparecia em tudo a uma sombra fantasmagórica. Ela não via Bonifácio, mas obedecia-lhe a ordem. Vocês estão vendo agora na imagem do projeto imagem. Entrou no recinto quase que se arrastando, satisfazendo o guia que a conduzia automaticamente veio até o leito de cavalcante. Olhou-o com o intraduzível impressão de horror e gritou longamente, perturbando-lhe aquela hora de alívio. O moribundo voltou-se e a viu. Alegre sorriso estampou-se no rosto escaveirado. Dá uma olhada só na imagem do projeto imagem novamente. Ele agora está olhando para a esposa. Ele está agora vendo-a. Ele queria tanto isto. Olha lá. Estendeu a mão. Ela está um verdadeiro fantasma. Horrível. E agora ele a encontra. Ai, é você, bela. Graças a Deus, não morrerei sem te pedir desculpas. A ternura com que se dirigia a tão miserável figura causava compaixão. A esposa acercou-se do leito tentando ajoelhar-se. Ouvindo-o assombrada, retrucou a flita. Joaquim, perdoa-me, perdoa-me. Perdoar-te de quê? Disse ele, buscando inutilmente afagá-la. Eu sim fui injusto com você. te abandonando ao léu da sorte. Por favor, não me queiras mal. Não te compreendi em outro tempo e te facilitei o passo em falso, colaborando de maneira impensada para que você se precipitasse no escuro despenhadeiro. Não entendi o problema doméstico tanto quanto eu devia. Hoje, porém, que a morte me busca, desejo a paz da consciência. Confesso minha culpa e te rogo o perdão. Desculpa-me. Ele falava vencendo enormes obstáculos. No entanto, notava-se que aquele entendimento lhe fazia imenso bem. Sua mente havia se apaziguado. Contemplava a esposa reconhecida agora, quase feliz. E ela, miseravelmente, ali, apresentando-se, disse, ó Joaquim, perdoa-me, nada tenho contra você, o tempo me ensinou a verdade, você sempre foi meu leal amigo e dedicado marido. Moribundo escutou-a, esboçando uma expressão fisionômica de intensa alegria, olhou-a em êxtase, totalmente modificado e murmurou, agora, estou satisfeito, graças a Deus. Nesse instante, aquele mesmo médico que viramos pela manhã, aproximou-se do leito para a inspeção noturna, acompanhado de diligente enfermeira. Chamado por ele, Cavalcante voltou e, pondo na boca todas as forças que lhe restavam, disse feliz, veja, doutor, minha esposa chegou, enfim, interessado em conquistar a atenção do médico, continuava a dizer, estou contente, conformado, mas minha pobre e bela parece enferma, parece abatida, ajude-a, por amor de Deus. Relanciando em seguida o olhar pela extensa enfermaria e olhando os quadros tristes entre encarnados e desencarnados, perguntou, o Cavalcante ao médico, por que motivo? Tantos loucos foram internados aqui, olhem, olhem, olhem aquele, parece sufocar o infeliz. Indicava, apontava a particularidade dolorosa em que certa entidade assediava pobre doente atacado de asma cardíaca. O médico que estava ali no entanto olhou compadecido e disse a sua ajudante é o delírio que vem antes do fim. Entretanto, nesse meio tempo, Jerônimo recomendou a Bonifácio retirar-se a sombria figura da ex-esposa de Cavalcante dizendo não nos convém daqui pra frente a permanência de semelhante criatura. Já cumpriu as obrigações que a trouxeram aqui e ainda possui numerosos credores à sua espera. A desventurada reagiu procurando ficar mas Bonifácio empregou força magnética mais ativa para afastá-la dali. Reparando, porém, que a ex-companheira se afastava aos gritos o agonizante pôs-se a bradar alucinado volta, bela, volta, volta. O médico esforçou-se para trazê-lo de volta à realidade mas em vão. Cavalcante continuava invocando a presença da esposa em voz rouquenha oprimida voz sumida. O médico abanou a cabeça e exclamou num sussurro é impossível continuar assim será aliviado. Nisso Jerônimo o espírito penetrou-lhe o íntimo porque passou a mostrar extrema preocupação comunicando-me gravemente. Beneficiemos o moribundo por nossa vez André empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe o fatal anestésico vai matá-lo e então atendendo-lhe a ordem segurei a fronte do agonizante ao passo que Jerônimo lhe aplicava passes longitudinais de cima embaixo preparando o desenlace mas o teimoso amigo continuava reagindo não dizia mentalmente não posso morrer tenho medo tenho medo o clínico todavia não se demorou muito e como o enfermo lutava desesperado em oposição a nossa ajuda não nos foi possível aplicar-lhe golpe extremo sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais o médico ministrou a chamada injeção compassiva ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador vejam lá a imagem do médico injetando o remédio que vai matar vai terminar o processo antecipando o processo da morte vem que está saindo um corpo que os espíritos estão tentando deslocar o perispírito do cavalcante do leito vejam só há dois cavalcantes na imagem um que está morrendo na cama e o outro que está se projetando acima em poucos instantes diz André Luiz moribundo calou-se endureceram-se os membros vagarosamente imobilizou-se a máscara facial fizeram-se vítreos os olhos que antes estavam móveis para o espectador comum cavalcante estava morto para nós não entretanto a personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação sem perder a serenidade otimista o orientador me explicou esta carga fulminante da medicação de descanso por atuar diretamente em todo o sistema nervoso chega aos centros do organismo espiritual cavalcante permanece agora preso a trilhões de células neutralizadas adormecidas ele mesmo invadido de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas regressando Bonifácio o dirigente amigo cavalcante ou o Jerônimo prestou as informações exatas e deixou o cavalcante entregue a este cooperador e o corpo foi imediatamente transportado ao necrotério e conforme a primeira suposição de Jerônimo somente nos foi possível a libertação do recém desencarnado quando já se haviam transcorrido 20 horas após um serviço muito trabalhoso para nós ainda assim cavalcante não se retirou do corpo em condições favoráveis e animadoras apático sonolento desmemoriado foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano demonstrando necessitar maiores cuidados vocês entendem porque a doutrina espírita é a única religião que explica porque matar antes não é bom para o espírito porque essa conduta que parece ser generosa caridosa para com o doente na verdade é um problema maior para ele que vai dificultar o equilíbrio depois sem falar em tudo aquilo que ele poderia ter aprendido antes com as experiências da desencarnação fazendo meditar aprofundar-se nele mesmo e que a eutanásia não possibilita que irresponsável é o médico que a aplica o enfermeiro que o ajuda que irresponsáveis são as pessoas que apoiam este procedimento como se fosse a morte generosa é generosa para os que ficam aqui na terra que não tem mais que se preocupar com o doente que não tem mais que fazer visita que não tem mais que perder a hora de serviço essa é a desculpa que está no fundo todo mundo quer se ver livre daquele infeliz não é para ele descansar não é para as pessoas os parentes os amigos não terem mais que gastar dinheiro com ele com aquilo que já está perdido mas para Deus cada um é um ser importante ainda que a ajuda espiritual esteja presente com o cavalcante ali na enfermaria eles não podem ajudá-lo porque o anestésico que foi aplicado transfere-se para o perispírito de cavalcante que também fica anestesiado por pelo menos 20 horas neste caso só depois disto quando este anestésico vai perdendo o efeito ao longo da sua metabolização do seu dissipar-se nos tecidos que vão apodrecendo é que eles conseguem tirar o cavalcante que ainda assim está sonolento desmemoriado está precisando de mais ajuda é assim que a gente ama os nossos entes queridos não é? vamos acabar com a vida deles agora e vamos piorar a vida deles logo depois não é assim que os espíritos pedem que nós tenhamos compaixão com aqueles que amamos é um outro processo estar presente fazendo o todo possível para amar até o fim estão segurando a mão até o momento final ah é não é é sacrifício é amor também dos que estão aqui porque vai chegar a sua vez e quando for a sua vez de estar ali você quer saber se será legal que alguém te mate é pense nisso ah quanta coisa a gente precisa aprender não é mesmo? obreiros da vida eterna faltam só dois capítulos para acabar na semana que vem nós vamos tratar do capítulo 19 a desencarnação de uma pessoa muito especial eu espero você muito obrigado pela sua audiência pelo seu carinho a semana que vem vai ser muito muito interessante o próximo programa do Espírito da Letra um grande beijo e muita paz do Espírito da Letra do Espírito da Letra do Espírito da Letra do Espírito da Letra